oi pessoal, Enzo falando e hoje vai fazer um vídeo bem legal não tem aquela continuação? não é a mesma continuação peraí que eu vou fazer aqui um negócio eu gosto de coisas mais velhas se vocês dão uma olhadinha ali esse computador vai sempre mil bom, eu vou continuar aqui né é facinho ué, o que aconteceu? não, é ficado Obrigado. 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 Onde que eu estou na minha cama? Vai ser, não é? Tem que esperar. Já fui. Ah, tá difícil sim. Tá difícil. Mas não é, velho. Tá difícil. Vamos lá naquele lugar lá. De rio e depois não sei. Não sei. De rio e depois não sei. Aqui, depois não sei. Música Vamos lá. O que está acontecendo? O menino está olhando para ele? O que está fazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? pessoal, e os carangueiros, mas eu vim com o reino que era espalhido. Amém. 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 Esse negócio não tem melhor alguma coisa não? Ele é segura esse cara aqui. Eita. É desde Natal. É segura esse cara aí. Amém. Não. Já esta feito um pé. E aí, eu acho que eu fiz um pouquinho. Que isso já está feito. E aí E aí Pronto. Estou esperando as mortes. Não entram nunca. E aí E aí O meu nome é meu amigo Que ela? Esse é o meu nome? Eu não sei Bom, vamos fazer o seu lugar aqui, né? O seu nome é meu, né? O que você faz ali? Ué, o que você tá fazendo aqui? Agora eu vou fazer aqui Não dá um, né? O que você? Vou dar uma Vou sair, né? Perdi 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 E agora? Acho que é só eu vim para cá Ou não, eu vim para cá Ah, é por aqui, ó Ah, é por aqui, ó Mas por aqui a água já tá quebrada Não é quebrada não O água mesmo A água daqui já deve tá água É É Deve vir aqui, ó Depois eu vou voltar Trad? Oxe Trad Sempre Depois Eu vou botar daí! Eu vou botar! Vou botar! Vamos, pessoal! Eu não queria interromper mais! O vídeo vai ficando por aqui! Eu já gostei! Não gostei! Mentira! E não gostei do vídeo! Pode continuar aí! Os segundos, né? Como é que eu já fiz isso? É uma aventura! É uma aventura, né? O que vamos fazer aí? É uma aventura! É uma aventura! É uma aventura! Até já! Ué! Então eu vou me deixar aqui sozinho! Com aquele monstro lá! E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Bom gente, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, se não gostou deixa o like e eu estou indo embora. Tchau, tchau.